A Bienal, a Brasília já tem uma história com eventos literários, tinha a Feira do Rivo, mas parece que a Bienal quer cumprir o papel de Brasília como capital cultural. Então eu acho que ao trazer para cá nomes internacionais, nacionais, locais, fundir tudo isso num espaço, num território delimitado, eu acho que Brasília está dando esse sinal para o país. Eu acho que as discussões que vão acontecer aqui, elas vão modificar de alguma maneira a cidade, a forma de se pensar a literatura, vai estimular a leitura, eu vi agora chegando alunos para participar de um projeto ali, o Pensa Crônica. Então eu acho que essa Bienal tem um impacto, uma expectativa, eu acho que é muito grande. Eu estou aqui mediando uma mesa de novos cronistas, novas crônicas, que vai ter participação do Chico Sá, da Diana Cossu e do Humberto Werneck. Eu vou fazer o papel ali de conduzir esse debate.